A gente está recebendo vocês aqui no Seju, para esse seminário de mulheres no mundo do trabalho. Isso iniciou ontem, com a participação da Dara, da Uni, da Aparecida, do assentamento de escolas, que está aqui com a gente hoje, novamente, e a Sônia Coelho da Marche, da SOF. Hoje, a gente tem como tema a centralidade do trabalho para as lutas feministas. E o pessoal está sentado mais atrás, para se aproximar, fica mais juntinho aqui da gente, aqui na frente, para a foto. É, é isso aí. Ontem a gente falou um pouco de cultura, e a gente viu aí a necessidade da união da gente para o enfrentamento do que vem. O trabalho de base também foi acentuado aqui como algo muito importante, para a gente poder construir a luta. E hoje, a gente tem, para apresentar a nossa noite, a Elayne Monteiro, diretor da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro. A Duda Quiroga, coordenadora da capital do CEP, e secretária de comunicação para a Corte do Rio. Daqui a pouco está chegando a Maísa Carvalhal, tá? Ela chega às sete, e a gente aguarda aí para chamar a outra mesa. Então, a dinâmica vai se repetir a mesma de ontem, né? A gente só, um tempo de vinte e cinco minutos para cada palestrante, tá? Para expor. E dez intervenções ou perguntas, no máximo três minutos, ao fim das apresentações. Tá bom? Então, vamos começar com a Elayne. Elayne, bem-vinda. Tá bom? Boa noite, mulher. Eu sou a Elayne. Sou formanda em licenciatura em História, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou militante do movimento estudantil, e há quase dois anos eu estou na tarefa da Diretoria de Mulheres, da União Estadual dos Estudantes. Também sou militante da Massa Mundial das Mulheres. E falar sobre as dinâmicas de exploração do trabalho, e a divisão social e sexual do trabalho, ainda que a experiência do trabalho formal seja uma experiência recente, por eu ainda ser estagiária, ainda não ser trabalhadora de carteira assinada, é uma relação que perpassa a minha formação. Porque minha mãe é trabalhadora, sou cercada de mulheres trabalhadoras, seja no trabalho formal, do trabalho público, ou seja no trabalho doméstico, que é algo que todas nós temos responsabilizadas, somos responsabilizadas desde que nascemos e nos vemos como sujeitas. Eu vou falar um pouco sobre a perspectiva histórica da formação, formação do trabalho no Brasil, ou da formação da exploração do trabalho no Brasil, e formação também da fecalização da vida das mulheres a partir dessas dinâmicas capitalistas de exploração, dinâmicas capitalistas de industrialização. Quando nós fazemos um resgate ou refletimos sobre como o trabalho se organiza no Brasil, a maior parte das vezes a gente faz referência sobre como, ou temos em mente, sobre como a escravidão foi norteadora para estruturar toda a exploração que hoje nós vivemos. A escravidão é um marco que delimitou todas as relações sociais que a gente tem, sejam as relações individuais entre uma pessoa e outra, ou sejam as relações sociais de fato, e também as relações de trabalho. E quando nós pensamos na escravidão, a gente pensa na escravidão agrária, na escravidão latifundiária, no trabalho explorado dessa região, que foi a maior parte da dinâmica de exploração que se estruturou no Brasil. Mas, para além disso, houveram também a dinâmica de exploração que se deram e que permaneceram nas rotinas urbanas de relação de trabalho. E quando a gente pensa sobre como se deu, inclusive no final do século XIX, a abolição da escravidão, a gente sabe que a abolição não foi sinônimo de, de fato, regulamentação de trabalho ou legislação que versasse sobre essas pessoas que foram libertas desse trabalho, teoricamente libertas desse trabalho escravocrata. Então, quando a gente pensa na relação que se dá a partir das dinâmicas urbanas de trabalho, é importante a gente destacar sobre como grande parte da população que habitava na cidade, que até então, ou até hoje, a população negra, ainda se manteve em dinâmicas de trabalho extremamente precarizadas e extremamente estigmatizadas e que até hoje, ou até poucas décadas, ainda eram trabalhos que não tinham legislações que visavam, de fato, a dignidade desses trabalhadores com direitos básicos e direitos que preservassem as condições mínimas dessas pessoas exercerem suas funções. E aí a gente pode exemplificar que sejam os camelôs, os varejistas, em suas diversas colocações, desde os doceiros e doceiras, as pessoas que vendem mercadorias nas ruas, ou até as mulheres que trabalhavam nas casas das empregadas domésticas, que só conseguiram seus direitos depois de muita luta, já agora nos anos 2000, mas que até então não tinham seus direitos reconhecidos, não tinham seu trabalho, de fato, reconhecido como um trabalho digno de uma remuneração de direitos assegurados. E aí, quando a gente pensa sobre como as nossas cidades se organizam a partir dessas dinâmicas de exclusão, de trabalho e exclusão e exploração desses trabalhos, a gente consegue perceber que toda a nossa mobilidade, toda a nossa disposição da urbanização, ela não é visando a inclusão e a inserção desses trabalhadores nas atividades culturais que existem na cidade, ou no desenvolvimento urbano, que visa a inclusão populacional como um todo, que é a população que, de fato, gere a cidade, a população que flui entre os diversos locais da cidade. Mas que, na verdade, as nossas cidades seguem se desenvolvendo de uma maneira que afasta os trabalhadores, que mantém ela, que fazem ela sobreviver. E aí a gente pensa em cidades ainda na região metropolitana que servem como locais de moradia, ou então locais de dormitório, onde as pessoas vêm para a cidade, trabalham o dia inteiro, a semana inteira, e só voltam para casa para poder dormir, sem conseguir, de fato, desfrutar do lazer ou as atividades culturais que as cidades desenvolvem. E existem algumas autoras brasileiras que questionam com a gente, autoras feministas, feministas negras, e aí tem uma que eu tenho bastante afinidade, que se chama Sueli Carneiro, que ela traz alguns questionamentos e algumas inquietações, inclusive, para as feministas, para todo mundo que reflete sobre a divisão social e sexual do trabalho, sobre o que historicamente no Brasil se colocou como possivelmente rainhas do lar, ou então o que é, de fato, trabalho de mulheres ou não trabalho de mulheres, e muito na visão mesmo do que é a divisão sexual do trabalho, e do que a divisão sexual do trabalho representa para a estruturação do trabalho como um todo. E aí a Sueli Carneiro fala para a gente sobre isso, o que é a rainha do lar e o que isso significa para a simbologia das mulheres no Brasil, que o que a gente tem historicamente são mulheres negras que foram majoritariamente exploradas nos trabalhos domésticos, durante o período colonial e ainda no período pós-colonial, mas ainda assim as mulheres brancas e pobres também têm uma responsabilidade sobre elas muito grande de gestão da vida, de gestão do trabalho doméstico, de produção do viver como um todo, e que ainda que nós tenhamos o trabalho das empregadas domésticas reconhecido, elas ainda são trabalhadoras que recebem muito menos do que outros trabalhos de serviços, são trabalhadoras que têm a sua legislação muito desrespeitada no decorrer do exercício das suas funções. E aí, quando historicamente a gente reflete sobre como a organização social das mulheres ou a organização social da população negra se fez para tentar enfrentar todas essas marginalizações que a população até então liberta do seu serviço escravocrata se organizou para poder fazer de fato esse enfrentamento, algumas autoras apresentam para a gente sobre como foram criados quilombos urbanos ainda nessa perspectiva de resistir e enfrentar a todas essas explorações que essas cidades, que como eu coloquei, não são cidades inclusivas, apresentavam para esses grupos. E aí esses quilombos, que uma autora que eu também leio bastante, que a Beatriz Nascimento apresenta, que esses quilombos eram redes que mulheres e homens formavam nos centros urbanos para conseguir assegurar que essas pessoas tivessem um mínimo de segurança, um mínimo de dignidade para conseguir exercer suas funções nesses mesmos centros urbanos. Então, eram redes de solidariedade, onde mulheres cuidavam de um grupo de filhos de outras mulheres, trabalhadoras ou homens e mulheres que abrigavam outros trabalhadores durante a semana nas suas casas para que essas pessoas consigam não gastar todo o seu salário com a condução entre ir e vir da sua casa para a cidade. E aí esses quilombos urbanos foram se organizando nas cidades como espaços de trocas culturais, mas também de trocas de acolhimento para que essas pessoas conseguissem levar a sua vida em diante. E o cuidado, esse desenvolvimento social desigual no Brasil, ainda que a gente busque essa perspectiva histórica de como de fato se desenvolveu, de como se permeia até hoje, existem alguns índices, algumas historiadoras, alguns pensadores que apresentam para a gente sobre como no Brasil a desigualdade, sobre como no Brasil a precarização do trabalho, a precarização da vida, ela tem majoritariamente um rosto feminino, um rosto que apresenta que as mulheres negras são majoritariamente as mulheres mais exploradas ou majoritariamente as pessoas que estão nos piores postos de trabalho, no trabalho terceirizado, que é o trabalho que tem menor regulamentação ou menor respeito às regulamentações. E aí, quando a gente pensa sobre como essa dinâmica de trabalho se dá no Brasil, a gente precisa refletir também sobre como os movimentos sociais ou como os grupos conseguem dar algum tipo de resposta. E para além da gente pensar numa resposta, a gente precisa identificar esses itens, identificar onde está majoritariamente essas mulheres que exercem funções mais precarizadas, de que maneira essas mulheres conseguem se organizar ou de que maneiras elas pensam a organização do trabalho, como é feita a organização desse trabalho, a organização do enfrentamento a essas precarizações que esse trabalho nos coloca. E no ano de 2015, se não me engano, são a cada dois anos, mas a marcha que foi mais marcante foi em 2015, que foi em Brasília, que houve a marcha das mulheres negras, onde as mulheres negras levantaram alguns desses questionamentos e pensaram sobre como criar um alarde sobre o quanto as mulheres negras e os outros grupos, a juventude negra ou toda a população negra vem tendo a sua vida ceifada no Brasil, seja a partir do trabalho, seja pelas políticas de segurança pública que não versam sobre segurança pública de fato, versam mais sobre extermínio e acentuam as violações. E a marcha das mulheres negras é um manifesto, é uma movimentação que tenha continuado diversas mulheres negras em suas diversas esferas, as mulheres negras acadêmicas, mulheres negras trabalhadoras nas suas diversas funções e que vem debatendo sobre como devemos garantir direitos para a gente ser livre na nossa plenitude, da possibilidade de ser livre, mas também na nossa possibilidade de ter acesso ao mínimo do bem viver, que seja o acesso à saúde, que nós somos as que mais utilizamos do sistema único de saúde ou que possamos ter acesso à regulamentação dos trabalhos. Enfim, falar da divisão social do trabalho no Brasil é mais do que a gente pensar apenas sobre o trabalho operariado, o trabalho dos trabalhadores que têm o salário fixo, carteira de trabalho e direitos sociais. É pensar também nos trabalhadores brasileiros que não têm esse lugar oficializado com o contrato de trabalho, com o contrato que garante seguridade social. Pensar na organização do trabalho, pensar na organização do trabalho das mulheres no Brasil é refletir sobre como parcela significativa das mulheres trabalhadoras do Brasil não têm ou não estão no trabalho formal, ou estão em trabalhos de serviços que não respeitam as regulamentações vigentes do trabalho. E aí eu vou ler um trechinho aqui do manifesto da Marcha das Mulheres Negras, que é só um trechinho mesmo, mas é um trecho que fala um pouco sobre a organização dessa luta que as mulheres negras têm feito no Brasil, e que eu acredito que seja importante para a gente conversar mais sobre isso, pensar mais sobre isso. E aí esse é o manifesto da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que foi no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é o dia de Teresa de Benguela, e aí diz Vamos garantir o direito de sermos livres e donas de nossos corpos sem nenhuma interferência fundamentalista de qualquer natureza. Marchamos pela construção de um novo marco civilizatório, que seja antirracista, anti-capitalista e que contemple as mulheres negras de forma estrutural, que não há mudança real que não passe por nós, mulheres negras. Vamos fazer valer a nossa luta pelo bem viver, aclamada por mulheres negras de todo o Brasil na Marcha de 2015. Somos Nandara, Fatuna e Tereza, Luísa, Somos Carolinas, Chicas, Daulianes, Luanas, Carolinas, Matheusas e Marielles. Somos lutas, somos lutas e resistência. E uma sobe e puxa a outra, na certeza de que quando uma mulher negra avança, ninguém fica para trás. É isso, gente. Obrigada, Elayne Brigante, por ser historiadora. Não faz. Então, gente, a gente teve um contratempo com a Maísa. Ela não pôde sair do trabalho, está saindo agora de Petrópolis e não consegue chegar. A gente vai chamar para concorrer a nossa mesa a Ana Priscila da Marcha. Obrigada, Ana. Duda, vou passar a palavra para você agora. Não funciona, mas eu acho que isso está... Bom, boa noite a todas as companheiras. Meu nome é Duda Quiroga, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou professora de Educação Infantil e de Alphabédia em primeiro segmento e estou na direção do SEP, nessa gestão, na Coordenação da Capital e Secretária de Comunicação da CUT Estadual. Quero agradecer o convite à Marcha, dizer que é sempre um prazer estar nas atividades da Marcha, espaço, um movimento onde eu militei muito tempo da minha vida. Quando, mais de uma década, lá em 2002, o primeiro Fórum Social Mundial que eu fui, era o segundo Fórum Social Mundial que estava acontecendo. Eu conheci as companheiras da Marcha e comecei a participar e vivi intensamente alguns momentos, até que em 2013, já na Rede Municipal, há algum tempo, como professora, vivi uma greve na luta por melhores condições de trabalho, que me jogou de vez no movimento sindical e o movimento sindical nos consome de uma forma que não deu mais para ficar com o pé em cada barco. Mas tenho sempre muito prazer de vir nesses espaços. Então, muito obrigada, gente, pelo convite. Bom, e aí eu tinha pensado muito na... Nós vamos pensar... Vamos pensar... Vamos pensar... Vamos pensar as mulheres e o mercado de trabalho. Acho que a... Ela já trouxe pra gente uma perspectiva histórica disso, e aí elas chamam a atenção nessa passagem, que não teve uma passagem de fato, da escravidão, e como se dava as relações de trabalho já naquele momento, como passou a cidade depois. Isso é muito importante pra gente entender que em algum momento da história, quando se falava das ondas do feminismo aqui no Brasil, usava a seguinte definição. E aí, quando as mulheres entraram no mercado de trabalho? Isso é muito importante pra gente entender isso. Por quê? Porque as mulheres não entraram num dado momento no mercado de trabalho. As mulheres sempre estiveram no mercado de trabalho. Então, quem são as mulheres que entraram em algum momento? As mulheres que não estavam antes. As mulheres de classe média... Brancas. Sim. Mas, porque... Exatamente porque a Elayne lembrou, que tem as brancas que não são... É importante a gente deixar claro que é um corte de classe, acima de tudo. Não é só... O corte de raça está muito presente, a gente não pode esquecer dele, mas, pra minha facilidade, a Elayne já fez uma explanação muito boa nesse sítio. Então, eu vou me preocupar aqui um pouco mais com o corte de classe. Nesse sentido. E aí, o que acontece nesse momento histórico, de lá pra cá, e que a gente, ao invés... Não é que a gente, mulheres, não tentou fazer, né? Mas é que o sistema se apropria também das nossas lutas em muitos momentos. E é por isso que nesse sistema a gente, de fato, nunca vai conseguir conquistar uma sociedade que não oprima as mulheres. Preciso romper o sistema capitalista pra isso. Mas, o que que acontece? A... Essas mulheres, então, de classe média, entram no mercado de trabalho e contratam outras mulheres pra trabalhar na casa delas. Ou... E essas outras mulheres que já trabalhavam, fossem no mercado informal, fossem na casa de alguém, também tem essa relação de trabalho aí colocada. E aí, ao invés de a gente discutir, então, uma nova divisão sexual do trabalho, do trabalho doméstico, da tarefa de autocuidados, a gente redistribuir isso, o... Você tem o boom dos eletrodomésticos, por exemplo. Né? Da máquina de lavar roupa, das comidas congeladas também, na lógica de que você não tem mais tempo pra fazer as tarefas domésticas, as tarefas de reprodução da vida humana. Então, você... É... Economiza o tempo. E não divide essa tarefa com outra pessoa, porque continua recaindo sobre as mulheres. Essa tarefa. Bom, então, esse é um nó em relação ao trabalho doméstico que a gente viveu, vive até hoje. E... O cuidado com a vida humana, seja de crianças, seja dos idosos, seja... Não precisa ser idoso, mas se ficar doente. Em geral, há quem se cobra cuidar da vida humana. São das mulheres. Isso vai ser muito importante na hora que a gente for olhar o que está... O desmonte do SUS, que está dentro do debate da reforma da Previdência. Porque, também aí, não é só por causa de aumento de idade mínima que as mulheres vão ser afetadas, mas quando você afeta todo o debate que dá da vida humana, se nós somos ainda, hoje, responsabilizados por isso, e o Estado vai se retirando desse lugar, a gente dizia que precisava aumentar a política pública. e agora a gente tem um Estado que quer se retirar do seu papel para alterar a divisão sexual do trabalho. E aí, mais uma coisa para a gente pensar nesse primeiro ponto que eu quero levantar, é que a gente tem algumas carreiras que foram sendo feminilizadas. a carreira de professor e professora, principalmente de primeiro segmento, que era, ah, isso é trabalho para a mulher, por quê? É trabalho em meio expediente, ou porque é trabalho, tem relação também com o trabalho de cuidados. E o que representa uma carreira ser feminilizada, entre outras coisas, achatamento salariais. Por quê? É como se a gente, o nosso salário, na lógica, ele é um salário complementar. Logo, se ele é complementar, ele não precisa ser um salário família. Mesmo que a maioria das famílias no Brasil sejam chefiadas por mulheres. E quando a gente olha os trabalhos que não, as carreiras que não foram feminilizadas, aí a gente pode olhar como são as mulheres que estão nesses espaços ou nessas carreiras. Tá cá? É isso. Vou dar exemplo. Imagina uma mulher que trabalha numa plataforma, numa fábrica. O quanto que ela acaba se masculinizando para ser aceita no seu local de trabalho, para não ouvir gracinha, para... o quanto que... se a gente vai para carreiras que não são nossas, na expectativa social em relação a elas, a gente tem que fazer uma disputa para ser aceita ali e acaba sendo masculinizadas para isso. Bom, eu queria, na verdade, era onde eu tinha centrado a minha fala ao princípio, trazer um pouco porque a gente está vivendo no último período. Por quê? Porque a gente, na década passada, avançou muito no que a Renda Central Internacional do Trabalho chama de trabalho decente. Trabalho decente é o trabalho de carteira assinada, é o trabalho com direitos garantidos, que você ganha acima de um salário mínimo, para isso existe um salário que é o mínimo para você se sustentar. Que você trabalhe aquela jornada de trabalho de oito horas, com aquela extensão para chegar até 44 horas semanais, podendo ter, receber hora extra, enfim. Isso é um trabalho decente. Nós avançamos nessa perspectiva na última década. Está aqui minha companheira Cleise, presidenta do Sindicato das Domésticas de Nova Iguaçu e região que vocês vão ter o prazer de ouvir amanhã, que é de uma categoria categoria que há bem pouco tempo, nem a gente tem nem essa década toda, conseguiu alcançar o direito de ter fundo de garantia, como as demais carreiras. Porque 2013, 2015, perdão, 2015, com o projeto de lei da nossa companheira Benedita, que elas até então já tinham conquistado um pouco antes, ter carteira assinada e tudo isso, mas não tinham fundo de garantia que tantas outras carreiras sempre tiveram que para a gente imagina, vocês conseguem imaginar isso? Não, servidor público não tem, mas a gente tem estabilidade, é uma outra perspectiva. Bom, e aí a gente, então, avançar nos trabalhos, no trabalho decente, de carteira assinada, respeitando jornada de trabalho, pagando hora extra quando a pessoa fica além do horário, com fundo de garantia, com as delegacias de trabalho funcionando, fazendo a fiscalização decentemente e valorizando o salário mínimo, porque a gente, o salário mínimo dobrou em oito anos, né? Todo esse, tudo isso, quem mais ganha, ganhou, foram as mulheres. Por quê? Porque as mulheres eram a maioria dentre aqueles que estavam nos trabalhos precarizados, que estavam nos trabalhos informais. então você tem uma política de trabalho decente, ela é, por essência, uma política de valorização da mulher no mercado de trabalho. Além de, você com isso, conseguir lutar por equiparação de salário, por exemplo, em carreiras como a de professor, que a gente entrou na discussão de trabalho igual, salário igual, que não era, na rede pública já é, na privada ainda não é, só para deixar claro, mas eu vou voltar nesse depois também. Bom, e aí você hoje volta para a realidade do trabalho mais precarizado, já se fala em congelamento e redução de salário mínimo, aqui, de novo, a Cleia, que amanhã vai contar mais, já tem o problema da dificuldade de se assinar a carteira de novo, forçando as pessoas para serem MEIs, também na educação, que é outra carreira muito feminilizada, também na saúde, isso está acontecendo. Então, e quanto mais você diminui o emprego formal, você joga as pessoas na informalidade, você sai, tira elas da seguridade social, você aumenta, no longo de quem, a tarefa de cuidados. E aí, é exatamente agora pensar, então, como essa coisa da sustentabilidade da vida humana afeta, vai ser afetada com a reforma da Previdência, porque, além de aumentar a idade mínima, além de contribuição, você está descolando nesse debate da Previdência a assistência, você está descolando, se você não vai ter mais o recolhimento que você tinha, se você vai colocar o, vai mercantilizar essa relação, como é que você vai manter, por exemplo, o sistema único de saúde? E aí, como é que você vai cuidar das pessoas quando elas precisarem de amparo? Quem vai fazer isso? Isso tudo tem a ver com o ranço do que é o debate entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Que a gente, na lógica da expectativa social, o trabalho produtivo que gera lucro, que gera mais varia, que é identificado com o homem, o trabalho reprodutivo, seja ele da reprodução residencial da casa, da sua vida pessoal, seja ele o trabalho reprodutivo no mercado de trabalho, eles são identificados como femininos. Bom, e aí, quanto tempo? Quanto tempo? Faltam 10. Tá, então eu vou entrar no último tema. Não, mais ou menos, fazendo parte já um pouco do último tema, é porque eu não tinha pensado e botei aqui depois como parênteses. Elayne falou da Marcha das Mulheres Negras e aí eu falei, bom, tem que citar a Marcha das Margaridas aqui, aí botei uma setinha aqui, então eu vou encaixar agora. A Marcha das Margaridas é uma manifestação do movimento de mulheres rurais, principalmente dos sindicatos das mulheres rurais, ligado à CONTAG, que começa no primeiro governo Lula em 2003, elas fazem essa marcha a cada quatro anos, exatamente em agosto, e qual é a função dessa marcha? Elas entregam ao presidente ou à presidenta eleita a sua agenda de reivindicações e de lutas. Foi assim que elas conseguiram, por exemplo, que o título da terra quando você assentava passasse a ser o nome dos homens e das mulheres, não só dos homens. qual é a diferença principal que isso faz? Não é só porque os homens vão embora, as mulheres é que ficam nas famílias ou que ficam cuidando das crianças, mas é porque quem tem o título da terra é que pode fazer os cursos técnicos, quem tem o título da terra é que pode disputar o microcrédito. Então, se a mulher não tem título da terra, ela vai ficar sempre na condição de submissa. Ela precisa ter o título da terra para poder disputar tanto os microcréditos quanto fazer os cursos e se aprimorar no trabalho rural. E é importante a gente, eu acho um exemplo delas um bom exemplo para a gente pensar como a nossa luta sindical pode potencializar a nossa concorte feminista, pode potencializar o nosso dia a dia e as nossas conquistas. e aí, então, daí, vamos falar um pouco sobre esse universo das lutas sindicais. Nós, na CUT, lá no início dos anos 90, começamos com a política da conta de 30% da direção para mulheres, nas delegações para participar dos congressos da CUT para mulheres, depois houve um avanço nessa política no sentido de 30% ao mínimo, a gente não precisa ser só 30%, pode ser mais de 30%, e até que, no congresso da CUT de 2012, salvo engano, a gente aprovou a paridade na direção da CUT e nas delegações para o congresso. Bom, e aí, essa gestão que começou em 2015 é a primeira gestão de fato paritária. E aí, na CUT, tanto nas CUTs estaduais quanto na nacional. E aí, é legal a gente pensar sobre esse processo e poder fazer um balanço desse processo. Por quê? A CUT tinha 27 diretores da CUT nacional até 2012. Na eleição de 2015 passou a ter 44 diretores na executiva. Alguém entendeu como é que fez a paridade? Porque, ao invés de eles levantarem da cadeira, você praticamente dobrou o número de cadeiras, porque ninguém quer se levantar da cadeira. Por isso, a discussão desses espaços é uma discussão totalmente de disputa de poder. E aí, o que que tinha que ter sido a centralidade do debate com relação a isso? É, tá bom, nós vamos para a executiva da CUT com paridade. Vai ter o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres na direção. Mas que cargos a gente vai ocupar na direção? Porque não basta estar na direção. Por quê? Estatutariamente, quem faz a mesa de uma reunião de diretoria, seja na CUT, seja num sindicato, é presidente e secretário-geral. Se forem dois homens, o presidente e o secretário-geral, a mesa vai ser composta por dois homens. Ah, mas um deles pode ceder? Pô, mas você não cedeu para a gente ser um dos dois, vai ceder para... Então, a gente faz diferença a gente ter se o presidente é homem e a secretária-geral ser mulher. Que é o caso, por exemplo, aqui na CUT, o presidente é o companheiro Marcelinho, dos bancários, a secretária-geral é a companheira Keyla, do Sintela. Porque, inclusive, quando tem fala, já naturalmente você tem as expectativas que eles vão dividir a fala. O presidente e a secretária-geral. Quando tem mesa, o presidente e a secretária-geral. E aí você vai garantindo que a mulher também, a paridade não seja só, está vendo, tem 20 homens e 20 mulheres na direção. Não, tem homem e mulher nos papéis protagonistas. Isso significa, pode significar também, vai depender sempre da realidade de cada lugar, né, gente. Discutir, sei lá, a secretaria de comunicação, de formação, de finanças, porque você tem que analisar o que é estratégico em cada lugar. Mas, uma coisa importante, a gente tem clareza que não basta ter a presidência, por exemplo. A gente já teve uma presidência aqui na Cote Rio, que era uma mulher e a direção tinha... As outras mulheres na direção eram só em pastas de menor potencial do ponto de vista da macro-política sindical. Não tinha uma mulher na secretaria de organização sindical, que é a secretaria que organiza eleição. Não tinha uma mulher na comunicação ou na formação. As mulheres estavam na presidência naquele momento, ok, mas, de resto, estavam na secretaria de mulheres, na secretaria de juventude, na secretaria de combate ao racismo, que, do ponto de vista da luta sindical, elas são extremamente importantes, mas elas não são as secretarias que dão mais visibilidade dentro da luta específica. Então, é importante a gente pensar não só na paridade, mas em como a gente qualifica essa paridade, para que as mulheres, de fato, sejam protagonistas das gestões da central sindical e dos sindicatos. e para que, quando a gente vai tirar delegação, não seja artificial. E aí, é claro, é necessário que você tenha o cuidado de que nem todas as categorias, tanto para um lado quanto para o outro, é possível pensar em paridade. Não é preciso pensar uma fórmula de proporcionalidade na base daquela categoria, porque é óbvio que a gente não vai pensar uma categoria, sei lá, de estivador ou de construção civil. Sindicato da Constituição Civil de Volta Ardona, que é um sindicato que inclusive abre espaço sempre para ter atividades de mulheres. Eles têm duas mulheres na direção do sindicato e não é porque eles não querem que as mulheres venham, não é porque não tem na base da categoria tão mais mulheres que isso. Então, é o real daquela categoria o possível é isso. Então, como que você vai dizer que eles vão ter quebra de delegado por isso? E aí, para não usar só o exemplo para o lado que não nos favorece, posso usar para o outro lado também, pensar no sindicato das enfermeiras. ou no sindicato das domésticas, é que vocês têm uma delegada só normalmente, não no Congresso. Mas, se fosse sindicato das domésticas, sindicato das enfermeiras, são categorias que são majoritariamente femininas. Se você não trabalhar com a lógica da proporcionalidade na base, você vai propor uma quebra de delegação num sindicato que não tem, vai ter que inventar um delegado. Então, também, a gente tem que ter essas atenções e esses equilíbrios quando pensam na construção da paridade. E, me perdi, perdão. Bom, e esses equilíbrios e a preocupação, por exemplo, não só, sim, não só nas direções macro, mas quando a gente pensa em mesa de negociação. Categorias, né, que sentam para fazer mesa de negociação com os patrões. Quando você tem uma mesa de negociação, é muito importante você ter homens e mulheres na mesa, porque cada um sabe aonde aperta o seu calo. E aí, para não dar exemplo de nenhuma outra categoria, eu vou falar da minha, vou falar da experiência atual na rede privada. A gente começou a campanha da equiparação salarial já, porque na rede privada ainda hoje, quem trabalha na educação infantil e no fundamental primeiro segmento ganha muito menos do que quem trabalha no fundamental dois e no médio. Por que que isso era assim, lá atrás, na história? Além da coisa da feminilização do magistério e dessa faixa etária que eu tinha falado no início, também tinha uma coisa que só se exigia normal de nível médio. Acontece que desde a LDB de 1996, que entrou em vigor em 97, a exigência já é de graduação para ser professor e professora da educação infantil e do fundamental um também. o professor ou professora auxiliar que poderia ter só o normal de nível médio, mas o regente da turma tem que ter a graduação. Bom, então, passa a ser a mesma formação, a mesma função. por que que o salário é diferente? Na rede pública, a gente levou essa discussão durante muito tempo e a gente, na greve de 2013, quando ocupou a Câmara e fez todo o debate com o prefeito, a gente conseguiu, naquele momento, a gente nem achou que aquilo era uma vitória, mas olhando para hoje que a rede privada continuou parada no mesmo lugar, aquilo se tornou uma vitória, que ia que parar em cinco anos. Isso significa dizer que a partir do aumento que ele deu naquele momento em 13, começou a equiparar. Hoje, eu que tenho matrícula de P2 e de PEI, já tenho meu salário equiparado ao P1 e ao PEF, que são os professores de segundo segmento. Na rede privada, isso ainda é uma bandeira de luta. A gente faz adesivo, faz material, ainda falando da equiparação salarial já. Qual o problema? Ano passado, a gente aprovou a primeira vez para uma companheira para a mesa de negociação, companheira Fátima, que era a direção do sindicato, e aí, ela contando depois. A primeira coisa que saiu na mesa de negociação, estava lá, na lista de pautas que a gente tinha negociado na mesa de negociação, mas ela falou que foi o primeiro item a ser cortado. Parece que entra só como moeda de troca, porque não muda a vida deles. A vida que muda, se equiparar, majoritariamente, é das mulheres, que é o que a gente estava falando lá atrás quando falou do trabalho decente e da diferença que fez, sobretudo na vida das mulheres, quando você garantiu trabalho de carteira assinada, valorização de salário mínimo. E é isso que a gente tem um olhar diferenciado. Também vale para o debate de licença maternidade. Também vale para o debate das comissões de equidade de gênero nas empresas públicas ou empresas privadas que aceitaram fazer, porque, em geral, a gente só conhece as empresas públicas que têm essas comissões. Então, tudo isso faz com que a gente, todos esses olhares que são nossos, porque é sobre nós que recaem essas consequências, é que faz com que seja fundamental a gente brigar para estar nas mesas de negociação. E aí, de acordo com o tamanho e a possibilidade de cada sindicato, de cada categoria, evidentemente, mas é preciso e é importante ter mulheres nas mesas de negociação, porque a gente vai poder, inclusive, olhar outros debates que vão aumentar de novo agora com essa não legislação trabalhista que a gente tem hoje, por exemplo, em relação à sede moral, em relação à sede sexual. Então, a gente precisa estar nas mesas de negociação também para poder pensar como é que a gente tenta amarrar algo nesse sentido para fortalecer e proteger as mulheres. Então, como me falta só um minuto agora, eu queria terminar dizendo que a gente precisa ter uma outra preocupação que é sobre a mobilidade urbana. Por que eu estou falando isso? Porque é óbvio, a noite é mais fácil para quem trabalha, não sei o que, mas a gente cada vez mais vive uma sociedade insegura e com a falta de emprego e com a falta de condições de trabalho e de vida também aumenta as inseguranças sociais. Então, a gente precisa pensar estratégias para fazer os debates, não tomar todos os nossos fins de semana porque a gente também merece ter vida social, mas pensar que muitas de nós voltamos para longe, voltamos, nos deslocamos numa cidade num estado inseguro e pensar na vida das mulheres também, pensar nessa mobilidade urbana, como é que a gente faz e como é que a gente se protege. Acho que se a gente não quer nenhuma menos e a gente não quer, é fundamental a gente ter esse olhar também. Por quê? Porque em muitos espaços, por exemplo, do movimento sindical, essa é uma das formas de excluir a gente. Uma reunião de um sindicato, por exemplo, que vai eternamente, termina 10, 11 horas da noite, quem é que pode permanecer? Assim como uma reunião de um sindicato sábado, que se não tiver creche, muitas vezes também exclui a gente. apesar de a gente achar que tem que dividir a tarefa de cuidados, a vida concreta que a gente tem hoje ainda não está desse jeito. E aí a nossa tarefa é lutar para que esteja, mas dar condições das mulheres que hoje estão aí de poderem participar dos espaços. E aí, acho que a gente tem que levar em consideração também usar as novas tecnologias a nosso favor. Então, em alguns momentos, pensar em coisas que sejam online, à distância, mas que garanta uma certa seguridade nossa também, porque a gente está numa conjuntura muito difícil e o nenhum a menos tem que ser muito pensado com carinho, com cuidado mesmo com todas nós. E aí, acho que essa é uma tarefa principalmente das mulheres, porque os homens não vão perceber isso. então, acho que a gente tem esses desafios, inclusive a gente está entrando que tem congresso da CUT, então, todo esse debate sobre o sindical, sobre quem as delegadas que as categorias vão mandar, acho que é bom, caramba, que a sindical tem que voltar pensando, mas também a gente pensar nessas outras coisas que são mais no nosso cotidiano enquanto mulheres. E é isso, gente, muito obrigada. Obrigada, Duda, muito boa sua explanação. Obrigada. Vamos passar agora então para a Ana Priscila continuar o nosso debate. Boa noite, gente. Eu não sei como é que ela está te passando o papelzinho, também tem uma... Ela ficou longe, não é? Ela falou uma parte. gente, vou logo pedindo desculpa qualquer coisa, estou de tarro buraco, mas é isso, a Maísa não pôde vir como ela colocou porque está trabalhando e é o seminário sobre mulheres e trabalho, a gente tem que entender a realidade das mulheres trabalhadoras, né? Então, só para explicar um pouquinho, esse seminário é uma reprodução do seminário que nós já fomos em São Paulo sobre justamente mulheres e mundo do trabalho, o tema lá era a centralidade do trabalho na resistência feminista e anticapitalista, e essas mesas, esses espaços aconteceram por lá e o Sejufe também foi parceiro nesse espaço, mandamos algumas mulheres, enviamos algumas mulheres e a gente hoje quer reproduzir, quer que vocês se sintam um pouquinho como lá também. Essa coisa da comida é algo muito presente nos espaços feministas, para nós a centralidade do cuidado, do bem viver, é muito importante, então a gente gosta de tratar bem as mulheres que saem de suas casas e vêm até aqui e esses dois seminários foram iniciativa, dentre outros parceiros, da Marcha Mundial das Mulheres. Nós fomos um movimento que surge na virada do milênio, como eu falei um pouquinho ontem, e a gente vinha marchar por pão e rosas, né? Era uma perspectiva de se alimentar da Marcha do Quebec, que foi sobre pão, por pão e rosas, e era dois mil motivos para marchar contra a pobreza e a violência sexista. Por que marchar contra a pobreza e a violência sexista e o que isso tem a ver com a centralidade do trabalho, né? Primeiro, que a gente tem, a gente, quando marcha contra a pobreza e a violência sexista, a gente entende que há dois sistemas que nos oprimem, sistema capitalista e o sistema patriarcal, que se apropriam da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso bem viver, do nosso viver, né? E entender isso significa que a gente precisa derrubar esse sistema como um todo. Além disso, por que a gente surge na virada do milênio? Era um contexto de globalização, né? De mais uma nova etapa do neoliberalismo que está o tempo todo se reorganizando. Naquela construção do que viria a ser essa etapa do neoliberalismo, a gente vinha com um avanço de reorganização da exploração do trabalho, um avanço da própria ONU nos territórios e nos movimentos sociais. A gente vivia e vive uma dicotomia dos movimentos. Nós que somos mulheres imaterialistas e, enfim, que lutamos também contra o capitalismo, não só contra o patriarcado, nós construímos o movimento de mulheres e os movimentos mistos. Nos movimentos de mulheres, passou a cada vez mais ter essa relação próxima com a ONU, muito próxima com quem organizava parte desse processo de globalização. E nós sempre fomos muito críticas a isso, porque a gente entendia, inclusive naquele momento, a maior crítica e a maior divisão entre o movimento de mulheres era que os movimentos que estavam mais próximos à ONU colocavam que a globalização nos daria mais trabalho, daria trabalho para as mulheres, as mulheres teriam emprego. E a nossa crítica era que a globalização, quanto mais a gente aumentasse, inserisse os nossos territórios nesse outro contexto, mais o trabalho que para os nossos territórios sobraria seria o trabalho precarizado, mas ainda para as mulheres, que é o que a gente vê que tem acontecido hoje em dia. Nos movimentos mistos, na luta contra o capital, que já partia desse princípio, a gente vivia um pouco do que a Duda explanou aqui. Uma realidade de, primeiro, hierarquização, a gente parte de estruturas, como os sindicatos, como os movimentos estudantis, que funcionam com o presidente, vice-presidente, secretaria geral, e um processo de hierarquização que sempre recai, sempre sobra para as mulheres, porque se a gente tem um sistema em que alguém vai ser subordinado a alguém, isso vai reproduzir o que acontece na vida. E, na vida, a gente vive um mundo patriarcal que as mulheres são subordinadas aos homens. Então, a gente vem para fazer essa crítica também, essa hierarquização, as duras formas da esquerda. Se hoje a gente vê que não existe ato sem batucada, isso é uma contribuição das mulheres, que vem dessa contribuição de que essa forma dura de se fazer política também é uma forma de nos excluir. Também, o quadro que não é duro, o quadro que não fala alto, que geralmente não é um bom quadro. De quem são essas características? E isso é um pouco da nossa crítica e isso tem tudo a ver com o trabalho. Por que isso tem tudo a ver com o trabalho? se nós somos materialistas, a gente entende que todas as opressões têm uma base material. E a base material da nossa opressão, para nós, é a divisão sexual do trabalho. Que, um pouco do que a Duda já colocou também, a divisão sexual do trabalho, ela tem dois efeitos. Primeiro, que é decontomizar a produção e a reprodução. O nosso sistema capitalista, que visa lucro, ele é focado na produção, ele vive para garantir a produção e ele existe nesse sentido. E quando a gente diz que são duas coisas diferentes, a produção e a reprodução, a gente também hierarquiza e valora. Então, a gente coloca que a produção é o mais importante, que é a coisa mais importante do mundo e a reprodução é aquela outra coisa ali, quase invisível, se não invisível, que está ali. Só que nisso, a gente invisibiliza também o fato de que só existe produção, porque existe a reprodução da vida, porque os trabalhadores só vão trabalhar porque estão com saúde, estão com suas roupas lavadas, têm comida na mesa já pronta. Então, para que aquele trabalhador esteja no mercado de trabalho, há todo um sistema que sustenta aquela vida. Isso também é produção. Isso também é produção. Inclusive, no cálculo de horas de trabalho, do que as mulheres, no último senso, em que as mulheres declararam quantas horas por dia trabalhavam, a gente sabe que a gente sempre trabalha mais do que a gente declara, mas se seguir o que as mulheres declaravam trabalhar, se a gente fizer o cálculo do que vale a hora de trabalho, o trabalho não pago das mulheres equivaleria a 15% do PIB. 15% do PIB. A educação não tem isso. A saúde não tem isso. Mas as mulheres sustentariam só com o seu trabalho que hoje se faz de graça. e nisso a gente entende que isso estrutura a nossa opressão, porque nós somos materialistas, mas quando a gente se insere também na América Latina, a gente entende que há outra coisa que estrutura toda a nossa forma de viver, que é o colonialismo. O colonialismo estrutura o nosso patriarcado, o colonialismo estrutura o nosso racismo, estrutura o sistema capitalista que a gente está inserindo também. Qual é o tipo de capitalismo que a gente vive aqui no nosso território? Que é o capitalismo entreguista, subserviente, precarizado, de produção de base. Nós somos um país com grande número de trabalhadoras rurais e trabalhadores rurais. Isso tudo também é baseado no colonialismo. A nossa forma, a maioria do nosso trabalho não é formal, ele é informal, que é uma característica dos países colonizados. E o nosso país sequer tem estrutura para garantir o trabalho formal para todo mundo. Seria impossível que toda a nossa classe trabalhadora tivesse trabalho formal economicamente falando. Então, quando o capitalismo se reorganiza para os nossos países, isso muda, isso recai de uma outra forma. E nesse momento, a gente vive nessa nova forma de organização do capital, que o neoliberalismo mais uma vez vem se reorganizando. Não à toa no nosso continente, a gente tem visto uma sucessão de golpes, uma sucessão de intervenções do imperialismo. O imperialismo, os Estados Unidos da América ainda são um país que organizam a forma de organização do capital e hoje o que a gente vive é o recrudescimento do conflito capital-vida. Que é, a gente acredita, nós feministas, que temos uma outra forma de ver a economia, que nós chamamos de economia feminista, que o capitalismo é incompatível com a vida. E isso vem se acentuando desde a última fase do capitalismo em que o neoliberalismo se apresentou de uma forma em que as mulheres precisavam ser inseridas no mercado de trabalho, era um momento em que precisava se aumentar a produção desenfreadamente, então o capitalismo se pintou de progressista e fez bem mulheres para o mercado de trabalho, deixou o lugar de vocês, olha só, a nossa empresa tem uma metodologia que você cabe aqui. Tem até, criou Think Eva, que é um livro de apoio para as mulheres de como você fazer tudo, como você trabalhar, estar bonita, dar de mamar ao seu bebê, cuidar da sua casa, fazer tudo, porque era disso que o capitalismo precisava. Isso inclusive virou um ambiente feminista, o ponto que a gente chegou, né? E nesse momento em que há uma crise, um reconhecimento do conflito capital-vida e uma crise dos cuidados, uma crise civilizatória, a gente, o capitalismo deixa de ter só essa influência mercadológica e entra também na influência do indivíduo e isso não se sobrevive, isso não se sustenta com a democracia, isso não se sustenta com essa outra forma. Por quê? Se a gente tem crise de cuidado, se a gente tem crise civilizatória e o Estado, os Estados entram em crise, os Estados começam a quebrar, eles não vão mais garantir o mínimo que garantiam. e se eles não vão garantir a reprodução da vida ou o mínimo do viver, alguém precisa garantir. Ou seja, o capitalismo e o neoliberalismo se viram para as mulheres e dizem Eita! Volta para casa! Estou precisando! Antes eu precisava de você ali, agora eu preciso de você em casa de novo. Volta aqui que a gente vai entrar numa outra fase. E aí é nessa fase que o neoliberalismo vai dar as mãozinhas para o conservadorismo mais uma vez, se junta com quem precisa se juntar e elege seus candidatos, golpeia seus presidentes e interfere diretamente nas nossas vidas. E é aí que a gente vê, né? Isso, o como toda vez que o sistema se reorganiza há um impacto direto nas nossas vidas. Simone de Beauvoir já dizia, né? Basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam questionados. Porque se cada um de nós precisa ser nessa coisa do trabalho de just in time, cada vez mais as empresas pegam o que você precisa trabalhar na hora e não te dão mais direitos. A reforma da Previdência é um pouco disso, a reforma trabalhista é um pouco disso. Isso tudo tem uma consequência direta na reprodução do viver, né? Se cada um precisa cuidar de si mesmo, quem cuida da casa? Quem cuida do trabalho doméstico? Quem cuida das nossas vidas, né? Sempre serão as mulheres. Então, a gente vive nesse momento de dualização da produção em que o cuidado é cada vez mais privatizado, seja porque se faz no espaço privado, seja porque ele é literalmente privatizado, você paga para uma outra pessoa realizar esse cuidado. E isso sempre, isso também denuncia um Estado que tem cada vez mais dificuldade de garantir isso. e isso é algo que não fica só aqui. E toda vez que há uma crise nos nossos continentes, isso repercute nos outros também. O que é essa marcha de Honduras para os Estados Unidos? Sete mil hondurens marchando para os Estados Unidos. Isso é uma compreensão de que a crise que se gera nos territórios também vai respingar ali e de que nós sabemos de onde vem, nós sabemos quem cria a nossa crise. Nós temos compreensão disso. E se eles também falam que nós não devemos, porque eles não nos querem nos seus territórios, mas a verdade é que quem faz o trabalho doméstico nesses países são imigrantes. De modo geral são imigrantes. Então,